Flash Beats, mano, mais uma vez Yonda é minha mãe WB no beat E Dunk na mix Ainda quanto criança, eles tentaram me assassinar Mas o meu poder é muito maior do que eles poderam imaginar O garoto dos seus olhos, eles temiam o poder A qual em poucos segundos eles trariam o seu fim Mesmo sem uma criança não puderam me matar E pelo medo que eu gostava, eles desistiram de mim Porque eu sou um brinquecer ou mais forte Contra mim você não pode Rapidamente eu trago sua morte E o nível do poder é gote O dia me perguntaram se Sukuna com todos os dedos Poderia me derrotar em combate Então eu respondo que daria uma cansada Mas com certeza eu penso com a baita facilidade Eu sou o Gojô, Sa, Toro Gojô Mentei 10 segundos que pra ti já acabou Meu aluno tá assistindo então vou mostrar pra ele Todo meu potencial e quem realmente eu sou Em toda minha vida apenas a derrota pro pai do meu próprio aluno Mas toda minha fraqueza eu consentei naquele dia Agora não tem nada que supera um crédito de absoluto Dema, quero que tema Todo poder aqui gera problema O feiticeiro, o mais forte do mundo Aquele que porta uma força suprema Se não me aceita o inimigo cai Mesmo com ela eu já te derrubava Mas a minha força entra em explosão Com esse poder ninguém se compara Minha batidoada canaliza essa batalha A fúria espiritual que vai ressortizar você A técnica perigosa, poderosa e tão maldado Sou mais forte, vem sincero que ninguém pode conter Em 25 minutos milhares tão derrotados Se você quer me enfrentar não sabe quem é o que sou O feiticeiro, o mais forte do mundo Eu sou Satoru Gojo O poder que o chama Apita dentro de mim Eu sei que nada Vai trazer o meu fim Mas o que mudou É que o poder aumentou Todos foram superados Pelo Satoru Gojo Velocidade com alta capacidade Não parte, frente ao combate Pirulito que bate e bate Então Satoru bate E acaba com essa maldade No mundo, vivendo caos juntamente da humanidade Só vejo a sagacidade Minha força tá na metade Se usar as forças total Cê daria na desvantagem Uma sorte aqui desse mundo Sou tipo uma divindade Porque ainda cês não viram o infinito Nunca faz Oh, 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 oh Vejo seis olhos entrar em ação Inteligência e velocidade Não vai me acertar nem em outra dimensão Oh, 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 oh Manipulando o espaço-tempo Os inimigos que entram no caminho No fim sofreram Os inóveis sangrentes Todo mundo tem Sabe que não tem ninguém Capaz de parar Minha forma neutra no se limitado Com esse poder tudo aqui Desacelera Ou será que é Eu que tô ficando acelerado Moriam com jogo Uma expansão de domínio Um espaço metafísico Aqui será criado Você não vai poder mais se mexer Esse seu poder tá muito ultrapassado Derma Quero que tema Todo poder aqui gera problema Super de ser o mais forte do mundo Aquele que porto na força suprema Se eu tiro me afeito O inimigo cai Mesmo com ela eu já te derrubava Veja minha força e saia em explosão Com esse poder Ninguém se compara E a matizuada canaliza essa batalha A fureceira e do walk Vai ressortir pra você Tecnica perigosa Poderosa e tão maldava Sou mais forte Vem sincero Que ninguém pode conter Noite cinco minutos Milhares são derrotados E você quer me enfrentar Não sabe quem é mãe que sou O freiticeiro Mais forte do mundo Eu sou Passar Foda, 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 foda.